O que é isso? O que é isso? O maluquinho endoideceu. Por que ele fez isso? Vou ler as outras. Vamos jogar Silena? Vamos jogar Silena? Vamos jogar Silena no curso? Olá, sumido. Virou uma... Vinte e oito meses de livres. Ao todo, são vinte e oito livres. Virou uma inglesa. Não, e a pior capacidade que eu perdi no Floripa foi essa variante do curso, acredita? Mas eu fiquei muito bem na abertura, né? Mas até acreditarem que eu fiquei bem de verdade, né? Eu perdi pro cara de dois duzentos lá do Paraguai e foi na linha. Não foi na linha aberta, né? Mas foi numa das linhas que eu comento no curso. Mas eu fiquei super bem, né? Fiquei ganhaço, assim. Fiquei ganhaço. Mas foi a Silena do curso. Mais uma vez perdeu a partida. Não, foi absurdo ela ter perdido. Na verdade, o empate seria absurdo já, porque eu tinha uma posição muito boa, né? Vou ganhar na do curso excelente, cada vez melhor, né? Eu vou sacrificar o peão de D6, acho que não tem tanto problema. Vou botar a minha dama em E7 ou em E5, talvez. Krikor, moro em estacadaria há dezesseis anos e joguei xadrez contra Juliano Zonta, que te vencei em 2014 nos Jogos Abertos. Ele não me ganhou, não. Que história é essa? Ela já chega jogando em formação. O Zonta joga bem, mas no Dimi ele não ganhou, não. Passa a terra. Ele fala que ganhou ou não, pô. Eu nem joguei com ele. Esse ano ele ganhou do diamante no Blitz, mas naquela época nem tinha Blitz rápido. Era só pensada. Desconectou, será? Ou não? Olá, Krikão. Não importa o resultado, estaremos sempre torcendo por você. Abraço. Vai ficar lá, talvez? Eu tô com medo de dar problema no servidor aqui de novo. Acho muito difícil que termine esse Title Choosing. Tô torcendo muito pra que termine, mas... Não sei se vai rolar. Pô, o cara tá me respeitando muito, né? Tinha um Pion Cane D6 aqui, mais uma vez. Faltaram só nove segundos. Tinha que avançar todo mundo nela. Eu achei que tinha travado naquele momento, né? Mas destravou pelo jeito. Vou mandar um E5 meio suspeito aqui. Acho que tá bem sólido aqui. Se eu conseguir me ajeitar bem... É um Dama B6, hein? Minha Dama ficou fora aqui, hein? Tinha que ser Dama E7. Dama E7 da H6 era mais harmônico, né? Mas tá meio estranho. Vou levar um C5 na minha fuça já, já, aqui. Tem que jogar B6, torre... Ih, vai dar ruim isso aqui. Nossa, o cara é muito parceiro, né? Eu tava residendo pra trocar as damas aqui e o cara foi lá e... Fez o favor pra mim. E aí, Krikão, vai ter live hoje? Caramba, essa nunca perguntaram aqui. O pessoal supera nas perguntas. Mestre, hoje tem uma reclamação. Tinha torre e dama na sétima hoje. TXG2RH1TH2 cheque na hora do mate. O site caiu e cancelou a partida. Não dá. É pra testar sem live, né? Tão burrados que não vai ter live hoje. Boa pergunta. O pessoal tá criativo hoje, hein? Tô gostando da imaginação. Eu vou me desempacotar aqui, né, agora. Que isso? Que isso? O maluquinho doideceu. Por que ele fez isso? Mas é perder de qualquer jeito, né? Achou que ia me dar mate ali? Você emocionou, sei lá. É a primeira. Pirou o cabeção, né? Bom, agora. Abandonou? Mais manjado que o quê, né? Essas empregadas aí. O BMF-7 afoga, hein? Olha. Abandonou! Mas ele perdeu de qualquer jeito ali. Tava ficando chato já. Tava ficando chato. Tava ficando chato já da parte aqui. E aí... O BMF-7 afogado não pode fazer nada, né?